Bom pessoal, vamos lá Continuando aqui Vou aterrar aqui a minha ponta de prova preta O negativo Conecto aqui mesmo Seis pinos Já estou aqui com o multímetro aqui Para vocês darem uma olhada Eu quero conferir aqui galera Só as tensões de alimentação Para ver se a gente não tem nenhum curto E nenhum linha de alimentação, beleza? Liguei a fonte aqui Deixa eu startar aqui a placa Pulei bem aqui Vai ser rápido galera Porque eu estou sem Não coloquei o dissipador ali no Concessador Pronto, partou Pulei está rodando Inclusive a fonte está fazendo um barulhão Legal Vou medir aqui Na alimentação aqui do WM 11.88 Um pouco abaixo mas Dentro da Dentro da Dentro do Do No mínimo recomendado Né? Um dia que tem alimentação 3.3 Fio laranja Tem Então o fio laranja é o mesmo 3.3 Para o fio laranja 5 volts 5 volts No fio vermelho Os fios vermelhos E o amarelo 12 volts Que provavelmente esteja dando os 11.88 Também Pronto aí 11.88 Essas são as alimentações presentes Aqui são a alimentação no fio azul E a tensão negativa Né? Menos Menos 11.42 Beleza? Então a gente está tendo alimentação A minha CPU já está quente Bastante quente Mas a máquina não libera vídeo Não tem vídeo Bom galera O que eu vou fazer aqui A primeira coisa Eu vou dar uma Eu vou dar uma aquecida aqui Nessa região Do chipset Vou dar uma aquecida aqui E vou ver se ela vai Dar vídeo Beleza? Então eu vou até fazer isso aqui Com vocês aqui olhando Vou pegar aqui Dar uma aquecida rápida aqui galera Nessa região aqui Bem aqui galerão No cantinho aqui ó Nós temos aqui o CID BIOS O chip de BIOS Não é pronto Vou dar uma aquecida aqui Só para ver Já que a gente não tem curto A gente não tem curto na placa Deixa eu aquecer aqui Na estação Na estação Pronto Vou dar uma aquecida leve Só para a gente ter uma noção De aquecer aqui Dar um paulo E aí já quando eu tiver quentinho Eu volto Beleza gente? Deu uma aquecida aqui Vou tentar ligar de novo aqui A gente vai ver o que é que dá Na estação Parar de Funcionar Vamos dar uma ligada aqui Nela de novo No start-up Peguei Beleza? Nada O processador Aquece Começa a aquecer Rápido Como se estivesse mesmo Funcionando Mas Mais nada Certo? Então galera Antes de fazer um rebalho aqui Rebalho aqui no Chipset Que inclusive Está pegando fogo É desligar Para não prejudicar Né? Deu uma aquecida aqui Nada Não está startando A máquina liga Aciona o palio Mas não tem vídeo Eu vou Eu vou Como está aquecendo o processador Eu vou dar uma pesquisada pessoal Eu vou Tentar gravar essa bios Beleza? Copiar ela Tentar procurar os arquivos No caso aqui Eu não sei Se eu vou conseguir Por que Vou mostrar aqui Para vocês Essa placa Como eu já mostrei Mas eu vou mostrar de novo Só para vocês Terem uma noção Deixa eu desativar tudo aqui Memória Certo? É no caso galera Nós temos essa Essa Marcação aqui CA alguma coisa E achei outra marcação Vem aqui G290C1.2 Pode ser que a gente Ache alguma coisa Dessa placa Com essas referências Beleza? Eu vou Tentar aqui Realizar algum procedimento E logo logo Eu volto aí Para mostrar para vocês O resultado Volto já E aí pessoal Voltei Olha galera Está aqui a placa Eu removi a bios Que é só o lugarzinho Dela aqui E andei pesquisando Galera Eu coloquei Essa identificação aqui Não achei Nada Virei a placa aqui Tinha essa referência Aqui na etiqueta É uma TGH110 É um H110 Do chipset Beleza Vamos lá H110 G290 Coloquei Essa referência Aí pessoal Consegui achar Mais ou menos Isso aqui Mas nada de concreto Deixou Pronto aí Nada de concreto Mas Mas assim Lógico Eu achei Foi esse aqui Mas é só um site De venda E nem a placa Igual Vocês podem ver Que não é igual Beleza? Voltei aqui Coloquei aqui A referência G G290 C1.2 Vou dar um enter Aqui Foi onde eu encontrei Alguma coisa Aproximadamente Com esse site Aqui Brasil Fix Brasil PC Ou seja É uma placa É uma placa Provavelmente De péssima qualidade Por aqui Você já Já anota Vocês já viram No início do vídeo É porque é uma placa Que não tem referência Não tem fabricante Quer dizer Que o fabricante É desconhecido Só não pode ser Boa coisa Deixa eu conseguir Focar aqui De novo Vou abrir aqui Primeira Essa primeira Aqui Eu acho Que aqui É um fórum Um fórum Onde eu ainda Tenho aqui Informação de BIOS Brasil PC G290 C1.2 1151 Aí ela tem Essa referência BPC H110MG ID 429 Como só é Uma placa Só Muda aí O final Então vou tentar Baixar essa BIOS Aqui Para a gente Escrever Ali No chip Ali Primeiro Vou fazer Um backup Vou fazer Um backup Ainda não fiz Vou escrever Essa BIOS Aqui Deixa eu colocar Aqui Se eu consigo Baixar Não vai ter Não encontra Se autenticado Ainda precisa Se autenticar Pessoal Ainda precisa Se autenticar Para baixar Uma porcaria Dessa aqui É um fórum Mesmo É um fórum Não tem Para onde correr Outro 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 Aqui É do mesmo Brasil Fixo Usuário Eu não vou Me cadastrar Aqui Brasil PC Tá aqui A placa Mas aqui É para a venda Eu creio que seja Para a venda Para ter alguma Informação Deixa eu fechar Aqui Não tem Um Cadê Suporte Hardware Não tem Suporte Vou dar uma Olhada aqui Galera Já eu volto Para informar Alguma coisa Para vocês Para ver se eu achei Alguma coisa Porque se eu não Achar Esses arquivos Aqui Eu vou montar Porque Infelizmente Eu estou achando Que não é Não é BIOS É o chipset Está em curto Beleza Só para mostrar Para vocês Essa encrenca Dessa placa Para quem Estiver Com essa placa No seu PC Viu Presta atenção Na bomba E aí Pessoal Voltei Voltei Vamos concluir Aqui o vídeo Galera Bom galera Já liguei Ali Está ali a fonte Toda ligada Está energizada Mas a única tensão Que nós temos aqui É no fio verde Que é o PWM Tensão de PWM E vamos aqui Medir aqui Bom galera Aqui eu já identifiquei Deu um pouquinho De trabalho Por que Eu removi Eu removi Aqui o conector Eu removi Aqui a alimentação Da placa Que vem da fonte Coloquei um conector Com o cil Cortado E alimentei Cada via Com a fonte Assimétrica Beleza Porém Deu uma Uma confundida Porque não A linha em curto Certo Consumo Tem até um consumo Excessivo Excessivo não Consumo Na linha de 3.3V Isso depois que A fonte Estarta Depois que a fonte É ligado Aqui está tudo normal Beleza Porém galera O curto Está Aqui no Chipset Certo No chipset O curto está no chipset Ele Provavelmente Ele não esteja em curto Que esteja É Ocasionando Lá A gente identificar Nas vias Aqui do Do terminal Do conector De energia A gente está Em si Ele está em curto Para as Portas SATA Beleza Ele está em curto Nas portas SATA Ele não está Controlando mais E Também Queria mostrar Para vocês Aqui Deixa eu chegar Pertinho Aqui Que é para vocês Verem noção Que a gente vai Identificar Aqui No caso Aqui Aqui é o Pino 1 Aqui ó Pino 1 da BIOS É esse lado aqui Beleza No pino 1 da BIOS É No caso Lá do Estava olhando No No Data sheet E C8 Ou seja A alimentação Da BIOS Aqui É no pino Se não me engano É no pino Deixa eu ver Pino 1 Pino 2 É pino 1 2 3 4 No 5 Galera No caso Aqui ó Deixa eu pegar Aqui para vocês Medir aqui É aqui ó Esse lado Esse lado mesmo Lado ao contrário Do Pois é Deixa eu ver Tá assim E virado É aqui Galera Beleza Não tem Ok Certo Só pessoal Que a máquina Standby Aí Ligada É Não Nos outros pinos Vou começar Nesse aqui ó Começar Nesse aqui Não tem Certo Segundo Estou medindo De fora Para dentro Galera Não tem Deixa eu ver Se a minha fonte Está ligada Pessoal Que eu não sei Nem se a fonte Está ligada Está ligada Beleza Não tem Ó O primeiro aqui ó Né No primeiro Não é para ter Tá dando um ar No segundo Aqui ó Também Não é para ter Olha lá No terceiro Também não é para ter Não é para ter Pessoal Desse lado aqui Não é para ter Por enquanto Não é para ter Alimentação aqui Era para ter Aqui É para ter aqui Quando a máquina Está estartada Quando a máquina Está ligada Certo Em algumas placas Pessoal Em algumas placas Beleza Aqui ó No Deixa eu contar Aqui é o pino 2 Ó Também ó Ou seja Pessoal Alimentação do PWM Vem Do conector Nesse caso aqui Eu creio que ela esteja Entrando direto aqui Porque tem alimentação Que ainda vem aqui Para o ITE Aqui onde fica O relógio A parte do relógio Da configuração Aí também Da placa Só que Antes ela faz Alguma Alguma rota aqui No chipset Acho que ele está Ele está em curto Vou ligar aqui A máquina Para vocês Verem Beleza Estartar aqui Ela Estartou Onde está Fazendo barulho Aí Agora onde a gente Era para ter Deixa eu pegar aqui Para não sair do lugar E nem fazer merda Aqui Ó Lá tem É Mas a gente tem Também nos outros pinos Todos Onde não era para ter Gente Não era para ter Tá lá Já mostrei para vocês Só com a mão aqui Vou mudar aqui O vídeo aqui de novo Do monitor Para vocês verem Que não tem imagem Ela continua do mesmo jeito O processador está aquecendo Normal Normal não Está quente O monitor até apagou Porque não tem sinal de vídeo Só que esse cara aí Galera Deixa eu ver aqui Se eu consigo mostrar para vocês Já o tempo Que ele está ligado agora Ele está até derretendo De vagar agora Pessoal Mas Ele Ele Por exemplo Tem hora que Quando você vai ligar Você Que a máquina liga Ele aquece Em questão de segundos De segundos Isso não é normal Certo? Não é normal Eu já Fiz as verificações Por aqui Nos capacitores Não achei nada ruim Podia fazer um Rebale Podia Mas ele não vai Funcionar Porque na linha Aqui Desse diodo Aqui E vem daqui E passa por Esse nosso Fetezinho aqui Chaveadorzinho aqui E vem direto para ele Certo? Vem direto para dentro dele Está em curto Não está em curto Ele está dando Uma resistência Muito baixa Ele dá Uma resistência Muito baixa Ele dá Resistência Muito baixa Beleza? Então galera É Um alerta Para vocês Esse tipo de placa Sem marca Sem 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 Identificação Vaga Identificação Isso aqui Galera Vem Nesses computadores Montados Aí Viu Computadores Montados Que você compra Em diversos Diversos sites Já montados Principalmente Quem diz Que um computador Desse Uma placa Dessa É de computador Game Certo? Não processador Nem memória Que o processador Que está aqui O processador Client É um Core 3 Sétima geração Bom processador Né? Mas O que nos sofre Aqui É a placa Isso aqui É tão ruim Que tem chipset Deixa eu limpar Aqui Tirar aqui Que eu vou botar O dissipador De novo É tão ruim Galera De um jeito Que Deixa eu dar um zoom Aqui pra vocês Pegarem bem nitidamente Aí Ó Não tem nem referência Um chipset desse A única coisa Que tem aí Deixa eu voltar aqui Ver se vai pegar É uma inscriçãozinha De caneta mesmo Em chinês Aqui desse lado Aqui Deixa eu ver Onde é que estava Eu acho que Inclusive Eu fiz até apagar Não Tá aqui galera Ó Do lado direito Aí do chip Ó Tem uma inscriçãozinha Aí ó Tá vendo? Deixa eu ver Se eu consigo Focar aqui Pra vocês verem É que a caneta Não Tá aí Desse ladinho Direito aí Certo? Então gente Aqui Eu tenho que fazer Formar cliente Que é placa Ver se vai comprar Outra Comprou melhor Fica a dica Aí pra vocês Né? Pegarem Esse tipo De placa Aqui Beleza? É Meu tempo Meu tempo Não foi Perdido Porque Eu tenho Que passar Um orçamento Vou passar Se ele não autorizar Ele vai me pagar A taxinha de orçamento Beleza? Por isso Por aqui Fica aí Pra vocês Tomarem cuidado Do vídeo Mais de informação Como identificar Também O chipset Ruim Beleza? Fico por aqui Até o próximo vídeo Valeu Fico por aqui